Oi gente, eu sou a Dani Martinez e no vídeo de hoje tem um amigo secreto de DIY. Lembra que eu contei pra vocês falando que ia ter esse amigo secreto com um monte de participante? Então, é hoje a data e eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi. Eu recebi da Verônica Kramer do canal Além da Rua Ateliê. Eu ainda não abri o presente dela. Tá semi-aberto só o papel pra não ficar recortando aqui. Mas é uma surpresa pra mim também, eu ainda não sei. Vamos lá ver o que eu ganhei. Ainda não sei, gente, o que que é. Tem uma cartinha para a Dani, eu vou ler a cartinha. Dani, querida, antes do amigo secreto eu não te conhecia e agora sou sua fã. Obrigada, Verônica. Você é uma fofa e amo seus vídeos. O presente original é o Love com algumas de suas cores preferidas. Espero acertar. O porta-lápis... Ai, tem o porta-lápis, hein? O porta-lápis é um extra porque você disse que ama lápis. Espero um dia te conhecer pessoalmente. Vamos gravar aqui no ateliê? Beijos e muitas felicidades pra ti. Sucesso, Verônica. Já gostei antes de abrir, hein, Verônica? O porta-lápis, que com certeza eu vou colocar os lápis da minha coleção. Ainda tem uma coisa que eu não vou dividir com você, amor. Ai, que fofo. E esse daqui é de pendurar na parede. Tá com adesivo aqui atrás, olha que legal. E tem uma coisa aqui dentro que eu ganhei que eu não vou dividir com você. Obrigada pelo chocolate também, Verônica. Bom, Verônica, o que eu posso dizer é que eu amei o presente. Realmente você acertou nas cores. Eu amo rosa. Esses detalhes aqui das formiguinhas, coloridinha. Nossa, ficou show de bola. Amei, amei. Obrigada mesmo. Eu gostei de verdade. E com certeza vai fazer parte da decoração da minha casa. E um Feliz Natal pra você, Verônica. Gente, então entrem lá no canal da Verônica. Além da Rua Ateliê. Eu vou indicar aqui pra vocês. Tá aqui do lado. Tá aqui embaixo também na descrição. Assiste lá. Vejam ela fazendo esse trabalhinho que lá ela tá ensinando como fazer. Acredito que não deve ser muito difícil. Bem divertido de fazer. Então corre lá, clica no link e assiste o vídeo. E agora sobre a pessoa que eu tirei. Vamos precisar de um quadro. Bom gente, como o presente que eu decidi fazer principalmente foi com os beads. Então eu vou ensinar mais eles. Esse quadro aqui eu comprei ele em madeira MDF na cor crua. Aí eu passei uma camada de base acrílica. Depois eu passei a tinta spray preta pra ele ficar assim numa cor bem bacana. Aí eu recortei um quadrado do tamanho aqui de dentro com EVA branco. pra deixar o fundo branco pra ficar bem legal aqui a arte que eu vou fazer. E esse quadro aqui ele vem com vidro. Depois que eu finalizar a arte eu vou colar aqui dentro e fechar com vidro. Beads nas cores preto, cinza e branco. papel manteiga, pegboard, pinça e ferro de passar roupa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom gente, esse foi o presente que eu fiz pro meu amigo secreto E aí, você sabe me dizer quem foi? Adivinhou? Conseguiu perceber? Bom, a pessoa é essa aqui Como eu disse, eu sou fã É o Vitor Lamoglia Ele tem o canal dele lá separado Eu gosto muito Ele também participa do Parafernalha Que eu gosto muito quando ele tá atuando também Sou fã de verdade do Vitor Um beijo pra você, Vitor E se você não conhece o canal do Vitor Também tá aqui na descrição E vou deixar aqui embaixo o link pra você assistir também a reação dele Recebendo o presente Será que ele gostou? Bom gente, eu gostei muito de participar desse amigo secreto DIY Achei bem interessante E tô mega curiosa pra assistir o vídeo de todo mundo No total nós somos em 13 participantes Eu vou deixar aqui no final quando acabar o vídeo Todos eles, todos estão linkados Clicando na foto você vai ser direcionado pro canal deles Assiste de todo mundo pra você ver quem tirou quem E você vai conhecer muitos canais legais de DIY E eu vou ficando por aqui Um beijo pra todo mundo E assistem os outros vídeos Tchau, tchau Tchau